Um cantor que é sucesso em todo o Brasil. Pode entrar Felipe Araújo! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô pedindo Eu quero ouvir vocês assim E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Muito obrigado, programa do Gugu! Se bora aí! Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Eu arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô pedindo E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Canta aí, vai! Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Agora vê se aprende a dar valor Agora vê se aprende a dar valor Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e voltar Esse para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Não vai ter volta Não vai ter volta Aí Felipe Araújo Vem cá já vai